E aí, gente, tem alguns deputados do MDB que estão planejando a saída do partido. Sabe quem vai me explicar essa história? Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo tranquilo. Olha, uma instabilidade aí no MDB, que não é de hoje. Vem de todo um desgaste nacional, uma disputa presidencial, com consequências em Santa Catarina, quando pela primeira vez o partido não foi ao segundo turno. Vamos ao primeiro telão, doutor Jorge? Da esquerda para a direita, deputados Valdir Cobalquini e Moacir Sopelsa. Cobalquini, o mais votado do MDB nas últimas eleições, Sopelsa já no sexto ou seto mandato, um veterano, MDBista da Gema, foi prefeito de Concórdia, secretário da Agricultura. E, por último, Jean Loureiro, prefeito da capital, candidato à reeleição. Por que os três no telão? Porque os três se reuniram na última segunda-feira na Assembleia. Jean visitou os dois parlamentares e trocaram ideias sobre o futuro deles na sigla ou, mais provavelmente, fora dela. Jean, que é o que vai enfrentar a eleição mais proximamente, preocupado em ser candidato abrigado no MDB. Então, já estão reacocinando outras alternativas, três prioritárias. O PR, Partido da República, que vai ser transformado em PL, Partido Liberal, aqui em Santa Catarina, tendo à frente o senador Jorginho Melo. O Podemos, liderado no plano nacional pelo também senador paranaense Álvaro Dias. E, eventualmente, democratas, que no Brasil é comandado por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o prefeito de Salvador, a C.M. Neto, e aqui em Santa Catarina, pelo ex-prefeito e ex-deputado João Paulo Kleinbein. O problema dos dois deputados, que não é o de Jean, é perder os mandatos. Sim, porque se eles trocarem de sigla, o MDB pode reivindicar o mandato. E foi justamente nessa direção, próximo telão, que os dois parlamentares, Cobalquine e Sopelsa, conversaram na semana passada, aqui em Florianópolis, na casa de Sopelsa, com Mauro Mariani e Dário Berger. Sim, porque Mauro Mariani ainda é o presidente, mas largou de mão em relação ao MDB. Só que, quando receberam a reivindicação dos parlamentares, que pudesse ser dada alguma declaração de que o partido não reivindicaria, os respectivos mandatos, no caso de Sopelsa e Cobalquine, Mauro desconversou, Dário Berger, como de praxe, fez o olhar de paisagem. E lá, Celso Maldânia, deputado federal, que na última reunião das bancadas estadual federal, segunda-feira aqui na capital, deixou claro que vai disputar a presidência do partido de qualquer maneira. Não tem solução de consenso que poderia convergir para Dário Berger. Ele, Celso, vai para a disputa. E vale lembrar que o irmão dele, ex-governador e ex-senador, Cacildo Maldana, comandou a sigla por longos anos, meu caro Fernando.